Com o intuito de prevenção e preservação da área verde do Parque São Francisco, o Corpo de Bombeiros Militar está realizando o manejo integrado do fogo, que é uma técnica planejada e controlada que visa impedir a propagação de possíveis incêndios no parque. O que nós estamos fazendo aqui é uma das fases da defesa civil. A defesa civil trabalha tanto na preparação, na fase prévia dos acidentes, dos riscos, então o que nós estamos fazendo aqui é agindo nessa etapa de prevenção e defesa civil. Todos os anos o Parque São Francisco é acometido por diversos incêndios, então nós fizemos um levantamento de quais são as áreas por onde entram os incêndios no parque, que é as áreas que têm maior incidência e maior recorrência de incêndios florestais aqui dentro. E com isso nós estamos aplicando o manejo integrado do fogo dentro do São Francisco. Para fazer esse tipo de processo, usar o fogo como ferramenta para prevenção foi feito um amplo processo de planejamento. A data escolhida foi determinada devido às condições do tempo e também por outras variáveis que facilitam o controle da técnica. Para poder fazer esse tipo de trabalho do manejo integrado, nós temos que queimar uma área específica, de uma forma específica. Então nós vamos atingir o nosso objetivo quando nós conseguimos fazer esses aceiros negros, essas faixas de aceiros negros. Então hoje nós viemos para cá para poder fazer a preparação do terreno. Então nós fizemos alguns aceiros por rebaixamento de vegetação para que amanhã nós possamos fazer a queimada controlada e de forma com que a gente consiga queimar a vegetação exótica e não queime a mata. Então por isso a gente fez os aceiros, esse rebaixamento da vegetação na borda da mata, rebaixando o capim de forma que na hora que o incêndio, ou incêndio não, a queima controlada, chegue na borda da mata, a gente consiga apagar sem nenhuma dificuldade, sem riscos, para esse fogo sair do controle e acabar se tornando um incêndio e aí sim atingir a mata. O Parque São Francisco é uma área muito importante de preservação ambiental do município e já há projetos para a reabertura para o público. As ações do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, tem o objetivo de proteger esse bem para a população. Fala-se que anteriormente, eu não morava em Varginha, aqui as pessoas vinham para receber mudas, para andar no parque. Então a Secretaria tem esse interesse com o parque, além de cuidar, de preservar para não ter incêndio, em trazer a população para cá novamente. Tanto é que já iniciamos as obras aqui no parque, vamos voltar com o viveiro de mudas também, nesse espaço que nós estamos aqui já é o local do viveiro. O centro de vivência lá na entrada vai ser reformado, vai ter uma sala de multimídia para as crianças virem para o parque. Então, tamanha a preocupação que a Secretaria tem e nós sabemos que o parque sempre é foco de incêndios. Com isso, nós temos sempre o apoio do Corpo de Bombeiros, que nos auxilia de maneira magnífica. Falamos que eles sempre são as pessoas mais importantes, de preservar esse parque, justamente porque nós sabemos da invasão que tem em relação a incêndios. Muitos deles são provocados, muitos é realmente da natureza. Então, quando os bombeiros chegaram na nossa Secretaria e falou que a gente tem uma técnica para prevenir, para evitar esses incêndios, mais do que... Lógico, nós acatamos com muita alegria, porque é o que nós mais queremos, é proteger o nosso parque. Segundo a Supervisora de Fiscalização Ambiental, a legislação que prevê esse tipo de técnica de prevenção já existia em âmbito federal e estadual. E Varginha foi pioneira em criar uma legislação municipal. Nós temos esse tipo de queima controlada e a nível estadual. E nós não tínhamos um decreto ou uma legislação que fosse específica para regulamentar a atividade que vai ser realizada hoje e amanhã. Então, o município de Varginha, de maneira pioneira, nós somos o primeiro município a criar um decreto municipal para regulamentar a queima prescrita, manejo integrado do fogo em uma unidade de conservação urbana. Então, esse é um grande de mérito para o nosso município também. Tamanha a preocupação em todos os sentidos, ainda mais em legislação. O decreto está disponível no site, é o decreto 10673 de 2021, é um decreto municipal. Ele já tem sido utilizado pelos bombeiros como exemplo, por Varginha ter sido pioneira realmente nesse tipo de execução do fogo e de prevenção. Então, é com muita alegria e satisfação que a gente fala Varginha realmente está sendo agraciada e o nosso parque está podendo contribuir com essa iniciativa dos bombeiros, que é uma grande parceria.